E fala galera, atualizando a galera aí, hoje nasceram 30 cois albinos galera Depois desse tempo frio que fez né, nessa época fria Eu achando que já ia entrar em, pô, não ia ter mais né Porque foi nascendo, foi vendendo, foi acabando né, foi esgotando E aí, de repente, num belo dia de sol, um monte de filhotes Só que eles estão tudo escondidos aqui, eles são muito clarinhos Eles são muito clarinhos Tá vendo, agora eu consegui focalizar aqui 30 coi albinos gente, maravilha, maravilha de Deus Maravilha de Deus, tá Muito feliz aqui, atualizando aqui pra vocês, tá Fiquem com Deus, até o próximo vídeo do Clube do Gupe Fiquem com Deus, tá